Em cobrança de escanteio, o Alisson levantou, tentou um chute de pé direito, mas acabou furando. Bola voltou na direita, Alisson de novo, cruzamento, vai subindo o André, agora passou, sobrou com o Pedro, bateu pro gol, o André tocou! Gol do Vasco! Gol! André, número 9! Chute do Pedro Ken, André! Quase que debaixo do gol! A bola procura o centroavante! E aí a posição do André, o Ronaldo vai decifrajar já pra gente, porque há esse toque no meio do caminho, o André finalizando, Gabriel e Muriel na jogada, e o André sai fazendo o sinal da cruz e diminuindo pro Vasco no último minuto do primeiro tempo, Júnior! Dois Internacional, um Vasco! Foi importantíssimo pro Vasco!